Fala galera do Youtube, Marechal Rambo, de volta aqui com o Destiny trazendo informações sobre o Trial of Os Iris Teve live, teve vídeo, teve um monte de coisa falando E eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar o Trial of Os Iris Se você gosta de Crisol e se você principalmente gosta de bandeira de ferro, você vai gostar Vai funcionar da seguinte forma, são 3 contra 3 Não vai ser aleatório, você tem que ter um grupo de 3 pessoas Não vai ter o matchmaking pra colocar a gente no seu esquadrão Você precisa juntar mais 2 amigos e partir pro Trial of Os Iris 3 contra 3, melhor de 5 rounds Quem ganhar 5 rounds, ganha 1 partida, certo? A partida curta dura 2 minutos, aparece munição pesada durante a partida Você pode reviver os seus amigos Se vocês matarem os 3 inimigos do outro time, vocês ganham uma rodada Você pode reviver, então o ideal é você ficar andando junto com os seus amigos Se um acabar morrendo, tenta reviver Tem que tomar muito cuidado pra não sair igual um louco A Band falou que vão ser em mapas pequenos, começando por Mercúrio Pra não ter problema da galera ficar camperando E a Band falou que você não vai jogar contra a mesma equipe duas vezes seguidas Isso é muito bom galera, porque se você catar alguma outra equipe mais forte Você acaba perdendo No próximo partida, como acontece no Crisol e na Bandeira de Ferro Você acaba pegando o mesmo time Não vai acontecer isso no Trial of Os Iris, o que eu acho isso muito bom Lembrando que pessoal, vai ser habilitado os níveis Tanto das armas como das armaduras Então se você começar a jogar o Trial of Os Iris sendo level 32 E pegar uma equipe que já está no level 34 Que já tem a armadura suficiente pra level 34 Vai ser mais difícil você conseguir ganhar Uma coisa muito interessante aqui pessoal Olha aqui do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo Essas bolinhas Você pode ganhar no máximo 9 partidas Se você perder 3 partidas Você receta o seu nível Você tem que ir lá no tiozinho, no Brother Vance Que está lá no Recife Pra comprar a passagem pra você iniciar O Trial of Os Iris de novo Certo? E também tem, ele vende pessoal Alguns supplies Alguns supplies que vão te ajudar A conseguir chegar no level mais alto Quando você chega no level mais alto Você pode comprar armas e armaduras pessoal Sim, você vai poder comprar armas e armaduras Toda semana vai ser diferente Vão trazer uma arma e uma armadura nova Tem alguns pacotes lendários Pode ser que você com muita sorte Consiga pegar algum armamento Alguma arma Mas ali nos vídeos Que eu vou colocar alguns links Aqui na descrição O pessoal só pega As moedas do Trial of Os Iris Pra você comprar os supplies Vão ter 3 tipos de supplies Que são os suprimentos Que vão poder te ajudar Eu não lembro o nome Deles certinhos Mas Se você comprar um Ele já vai te dar uma vitória Te dar uma vitória a mais O outro Ele pode Anular uma derrota Que você teve E uma outra Que ela Se você usar E você ganhar Ela vai contar Como 2 vitórias Galera Olha esse fuzil automático Que estava vendendo Que o Brother Vince Estava vendendo Pelo menos O que o pessoal Estava jogando Eles conseguiam Comprar Esse rifle automático Com 7 vitórias Ou seja Você não precisa ganhar Todas as 9 partidas Pra você poder Comprar alguma coisa Se você já ganhou 7 Você já pode Comprar alguma coisa Olha só A cadência Que é o Rage of Fire Que é o primeiro item Ali E o impacto Olha só Como Acredito Vai ser muito forte Vai ser um dos melhores Fuzis automáticos Ou se não O melhor fuzil automático Do jogo Lembrando Que serão Em mapas Pequenos Vai funcionar Não vai ter O Trial of Os Iris Toda hora Vai ser de sexta A segunda-feira Então você vai ter O final de semana Pra fazer Todos os finais De semana Vai ter o Trial of Os Iris Se você não joga Crisol Não joga bandeira de ferro Começa a treinar Que o tio Marechal Vai treinar aqui Bastante Pra jogar Vai trazer Todos os negócios E eu vou ficar doido Galera Uma outra coisa Pessoal Teve agora O pessoal Que foi chamado Vários youtubers De outros países Pra visitar O estúdio da Band Pra poder jogar A Casa dos Lobos Nenhum youtuber Foi chamado Do Brasil Então Eu vou propor A hashtag Marechal Na Comet Que a Comet Vai ser a próxima Dele ser do Destiny Quem sabe Eles não vão levar Os youtubers De novo Quem sabe Não leva o tio Aí ia ser legal Então hashtag Marechal Na Comet Já deixa o seu joinha Já vai divulgando Lá pros caras Vivos Os caras do Brasil Querem ir Deixa o joinha E o Marechal Querem ir lá Visitar o estúdio da Band Pra trazer os bagulhos Aqui pra nós Então Marechal na Comet Essa é a hashtag E eu vou parando Por aqui Galera Que eu tenho que voltar Lá pra jogar A bandeira de ferro Veio o capacete Eu tenho que pegar Os três capacetes Então galera Muito obrigado A você que assistiu Deixa o seu joinha Aí pra gente Se você não é inscrito Se inscreva no canal Valeu